a história monogatari eu estudo história 私は歴史を勉強します o passado 過去 eu analiso o passado 過去を分析してみます 過去を分析してみます o presente 現在 現在 eu vivo no presente 私は現在に生きています 私は現... o futuro 未来 未来 eu prevejo o futuro 私は未来 期間 期間 a hora 時間 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 eu exploro a época 時代 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 を探ります 時代 を探ります o século o século 世紀 o século eu estudo o século 私は 私は世紀 時代 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 私は 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 を祝います 私は を祝います お嬢 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 皇帝 皇帝 天皇 皇帝 天皇 天皇 陛下 皇后 Eu celebro a imperatriz O monarca Eu celebro o monarca A monarquia Eu estudo a monarquia A república Eu apoio a república A guerra Eu comemoro a guerra A batalha Eu celebro a batalha A disputa Eu busco a paz Eu求め a平和 Eu求め a平和 Diplomacia Estou estudando Estou estudando Eu procurando a guerra A aliança Eu forjo a aliança Eu coloco a guerra Colonização Eu critico a colonização Estou estudando Eu comparação Eu comparação Eu comparação Tchau.